Meio a, sei lá, 12, 13. Tinha de um monte. É, tinha bastante. Então assim, ele foi selecionado pelo povo. O povo queria a personalidade dele. O povo escolheu ele. E não tem que ir do Fantástico, porque era rapidinho, né? Era muito rápido. Era uma apresentaçãozinha rapidinha. Então assim, o pessoal escolheu ele lá. Então as pessoas, não faz sentido você bater em alguém que entrou por votação popular. Não de cara. Não faz o menor sentido. Exatamente. E ainda mais, e sem uma pauta por trás disso. Bater de graça. Porque, na verdade, tudo começou com o Davi de graça. Eu não sei até agora. Até agora. Se você perguntar até pra quem não suporta o Davi, porque tem gente que não suporta, o que ele fez de tão grave? A pessoa não sabe dizer. Ela pode dizer, ele é chato. Tudo bem, mas é um… Até aí todos somos. Todos somos. E a convivência é individual de cada um. É um jogo e tal. Sim. Ele é… Agora, o que é errado e por isso que é complicado? É quando as pessoas nem sabem porque não gostam. Exatamente. Nem sabem ou então usam coisas. Aí ele grita com as mulheres. Não, amor, ele não grita. Gritam com ele. Ou Ana Maria Braga ontem, que eu acho que foi muito equivocada. Eu não vi. Eu vi você comentando, mas eu não vi. É, quando ela usa pra esmer. Aí ele usa palavras muito pesadas pra ofender as pessoas e desestabilizar. Ela claramente não assiste e claramente não foi pautada e não. Mas ela falou que o Davi usa? Não, mas Yasmin também usou pra caramba. Mas, tóxico, manipulador, psicopata. E ele nem usa essas palavras. Então ficou feio. Tanto que Ana Maria hoje até tentou se justificar, porque a galera foi pra cima. A questão não é você gostar ou não do Davi. A questão é você pelo menos saber porque você não gosta. Sim, é você… E que você não tá acupando, né? E que, ok, é o direito seu. Não gostar de um participante, tudo certo. Imagina, torcer pra Beltrano, ciclano, não tem problema nenhum. Mas eu não vejo ele de mimimi, igual muita gente fala. Ele não se vitimiza. Eu não vejo, entendeu? Obviamente, ele faz ali, às vezes, em determinados momentos, ele se sente mal. Mas, afinal, a gente tem que lembrar. O menino de 21 anos, que tá ali, que tá sendo macetado. Meu, que ele tá passando na boa, gente. Porque ele tá sendo macetado. É o que acontece em escola. Só você lembrar, a cena da mochila jogada na piscina. Em escola isso acontece. Pelo menos acontecia direto. De pegar a mochilinha do coleguinha, às vezes, um grupinho mais assim. Zoar alguém, pegar a mochila, jogar no lixo, jogar em algum lugar. Sim, é pesado. Isso acontece. Essas coisas… É importante a gente trazer pra sociedade, porque essas coisas acontecem. Exatamente. E é importante a gente falar sobre essas coisas, porque, assim… Ah, mas faz parte do jogo. Pode até fazer, mas é limpo. É assim, pode, mas não deve. É necessário fazer isso. Você não tem nada melhor pra oferecer do que catar uma mochila e jogar na piscina? Ou então, pior, que eu iria até num lado mais rasteiro… O que você faria rapidinho? O que você faria no lugar dele? Se jogasse minhas coisas na piscina? O que você faria, assim? Primeiro que o equilíbrio emocional dele é algo que me surpreende. Te surpreende? Me surpreende bastante. De verdade, Rafa. Porque é natural que todo mundo se coloque no lugar dele, até que não torce por ele, caraca. É você olhar e falar, meu Deus. Isso pós-briga. Isso pós-enfrentamento. Não é uma coisa que o cara tá lá de boa. Ai, tô de boa na Lagoa, jogaram minhas coisas. Não. Ele já tá naquela adrenalina. Ele já tava numa situação, que é isso que eu quero falar só pra não esquecer, que eu acho que o discurso do Tadeu não é tão voltado pro da piscina, mas pra quando a Lady Ellen claramente quer ser agredida por ele. Ali é sujo. Ali não é legal. Me bate, você vai me bater esse jogo indo pra cima dele. E não indo pra cima dele. Isso, eu acho que o discurso do Tadeu foi até mais um pouquinho pra isso. Não é o que a gente quer ver. Você quer eliminar quem você acha que é favorito, incitando-o a te agredir? Isso é podre. Mas é porque na cabeça da Lady, ele fez isso com a Vanessa. E o cara tava dormindo. Entendeu? Ele tava dormindo. Exatamente. Mas então, o que eu faria, Rafa? Então, esse equilíbrio emocional dele me... Então, é engraçado. Se você analisar que fazer igual é se igualar, isso a gente usa, inclusive, aqui fora, né? Claro, sim. Não vou dar a outra face. Você também não, né? Dar a outra face. Você sabe o que eu faria? O quê? Eu ia rir igual ele, primeiro. Tá. Talvez até por um estado de choque. Eu também, eu também. Eu ia dar risada e falar, pô, você sabe que ela tá fazendo isso? É sério. Mas eu não entra... É que foi bom ele ter entrado na piscina, recolhido, porque ficou bonitinho. Ficou um VTzinho bonito, mas acho que eu não recolheria, não. O que você faria? Eu ia largar lá. Ah, não fui eu que ia ficar de sumo o dia inteiro. Mas você não acha que as meninas tirariam, assim, como a Alane e a Isa entraram na piscina pra tirar? Acho que eu falaria, não, não mexe com isso, não. Ela que jogou, deixa aí. Eu falaria, deixa aí. Só pra ver o que é quanto tempo eu ia ficar na piscina, minhas roupas lá, boiando. Ia ver, ia um dummy tirar? Quem que ia tirar? Da onde ia vir? Você não ia ter ninguém tira. Ela ficava de sunga lá, uma bermuda e já era. Bora nadar agora, no dia seguinte, com as minhas roupas. Ah, deixa aí. Vai deixando. Alguém que tinha um dummy com a rima. Um dummy aquático. Entra um dummy, aquele negócio de limpar piscina, sabe? Aquela tela sacando as roupas. Você encheria o balde de água como ele fez às 5h45 da manhã? Não. Porque ele não conseguia dormir? Não, eu acho que assim, dá vontade. Óbvio. Não vamos negar, dá vontade. Somos humanos, eu adoraria. Eu teria vontade de revidar, se eu não sei se eu revidaria. É, então eu não sei se eu revidaria, porque eu acho que eu teria o entendimento de que ela tá errada. E eu me igualando a isso, eu estaria errado também. Sim, eu perderia a razão. Prejudicaria mais ele se ele revidasse do que não revidar, entende? Tanto que por mais que ele tenha tido essa vontade, eu tinha até tentado e aí não abriram a porta. Graças a Deus. E outra, eu acho que seria agressão, né? Se ele joga nela, sim. Se ele joga água nela, é agressão. Sim. Com certeza. Se ele joga na cama, e tal. Se ele joga água na cama, aí não. Mas ele não ia jogar na cama, ele ia jogar nela, claro. Não, sim. Até o quê? Ele queria passar até cocô no travessê. Meu, ele falando isso, eu ria. Eu tava só o Matheus no negócio, o Matheus tava gargalhando. Lá, o Alegrete. O Alegrete, eu vim... O Alegrete, eu tô meio divertido. Meu, eu ri muito, ri muito. Mas depois, no Raio X, ele até teve essa consciência. Eu acho que contribuída a consciência dele, até pelo conselho dos outros, os parceiros aliados ali dele. Que foram importantes nessa hora. Foram, tipo, não faz, Davi. Não é o que você quer, é a imagem que você quer passar e tal. E ali no Raio X, ele acalma e é bem isso, né? Você foi dando corda e muita gente, você sabe, inclusive aqui fora, que se enforca sozinho. Sim. Dá corda. Deixa, entendeu? Ela já tá... Ó, é só você analisar ali estruturalmente. Todos os aliados dela estão rodando. Ela tá dando esse show. Por que você vai dar mais... Dar argumento, dar motivo pra... Ela tá caçando um enredo. É o que a gente falou. Desesperadamente. Se ele der o enredo pra ela, aí talvez você ajude ela. Sim. Pra quê? Eu acho que ele teve essa consciência e foi bom. Ó, a Thalia Sanz, Yasmin saiu com 80%. Rica, ando, ando, pro Davi e os cabresteiros. Na verdade, não é que ela saiu rica. Ela já entrou rica, né, amor? É. Ela, gente, mas assim, é aquilo. Vanessa Camargo, a própria Yasmin, o Rodriguinho talvez não sei isso, mas é pra autoconhecimento. As pessoas aceitam o convite de um reality show, não necessariamente só por dinheiro, a grande maioria sim, obviamente, mas pra uma série de outras coisas, né, Rafa? É, eu acho que os famosos, sim. Acho que os famosos não vão lá por dinheiro. Só que o Rodriguinho, segundo consta, alguns portais aí de notícias, ele estaria precisando de dinheiro. Não, acho que dinheiro todo mundo precisa. Mas eu acho que os famosos, menos. Obviamente, um anônimo precisa muito mais do dinheiro do que os famosos. Então, eu acho que o famoso vai lá pra ter um... Mostrar um outro lado, pra tentar depois conseguir uma publicidade melhor, sabe, uma campanha. Mas os anônimos também.